DJ Júnior Cabal Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi, em mão do que será Esse amor que está não pede mais nada Se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar a cada gesto seu Eterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas acende esse amor Eterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada É o Big Show DJ É o Big Show DJ Sabe quando a gente terminar um relacionamento Que sente um ralê Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não achar o bem Eu só acho amor incompatível Oh Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de mato ligado Oh Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de mato ligado Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oh Ibaldi Oh Ibaldi O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda você me esqueceu Que você já foi minha No telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus O telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E pedir dizer adeus Aqui no meu olhar É o Big Show DJ Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente e me aprender Façada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua cor E te deixar na mão E a ser a segurança da boate pra falar Ingressos e votados Seu nome não tá na lixa Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois É o Big Show DJ E agora fala que me ama DJ Júnior Cabal E agora que não tem mais nada É o Big Show DJ Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora por fim Vai saber Que um dia Eu me vi Asas Livros Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que fui embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora E agora fala que me ama E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber Que um dia Eu me vi É o Big Show DJ Quando de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Ou nada Nessa vida Eu não te tocaria Nunca É o Big Show DJ De você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você E a outra uma filha sua Tuas, com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei, acreditei, acreditei Agora vem dizer que não me ama mais E os planos, você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor, por favor Vira, me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então fica Então fica Então fica Então fica Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Eu vou pro meu jogo Eu vou pro meu jogo pra novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas E com a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô Dependido que não falei No seu ouvido Mas pra ele Amor que não vale Nosso comentou Sentimento proibido Até parece Impossível Quer saber Eu necessito Desde volta O seu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Não me mande embora Nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Sou eu que trabalha e pago sua bebida Não me mande embora Não me mande embora Nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Sou eu que trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim É o Big Show DJ A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tô do que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar E tem fúria, cabal, cabal Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despesas É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Se o namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história nunca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora vai ficar comigo E deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de novo nessa paixão Pra ser feliz que alguém não tem uma saída É o Big Show, o DJ Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Com um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Com a história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira